Desde o final da Revolução Industrial, quando o mundo começou a queimar carvão e derivado de petróleo, a concentração de gás carbônico, o CO2, começou a aumentar. Esse gás faz a atmosfera reter mais calor do Sol, causando o efeito estufa, fazendo a temperatura média do planeta subir. Isso é o aquecimento global, ou mais precisamente, a mudança climática. Desde o final do século XX, países tentam fechar um acordo para que todos passem a reduzir suas emissões de CO2, de forma que a temperatura não suba demais. Segundo os cientistas, o máximo que o planeta consegue suportar é um aquecimento de 2 graus Celsius. Para a nossa percepção, isso parece pouco, mas imagine a energia necessária para aquecer o planeta inteiro só esse pouquinho. Isso é suficiente para perturbar o clima global, causando mais secas, tempestades mais intensas e elevação do nível do mar. Até agora, atividades humanas já jogaram cerca de 500 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. Com todo esse CO2 no ar, dos 2 graus Celsius que o planeta aguenta, nós já atingimos 1 grau. Se o planeta quiser evitar o aquecimento de 2 graus, então, o máximo de gases de efeito estufa que nós podemos jogar são mais 500 bilhões de toneladas de carbono. Isso é o que os cientistas chamam de orçamento de carbono. A produção de CO2 no mundo está aumentando e, se nada for feito, o planeta vai estourar essa cota por volta do ano 2040. Por isso, mais de 100 chefes de Estado se reúnem neste final de ano em Paris para tentar fechar um acordo freando esse aumento.